Olá, eu sou Lilian Abreu e o programa Meu Brasil de hoje veio conhecer a imponente Catedral de Ocesana da cidade de Jacarezinho, no estado do Paraná. Essa catedral está na Rota do Rosário e é destaque no turismo religioso do Norte Pioneiro. Uma obra arquitetônica grandiosa. Nossos olhares se desviam para o teto e todos os murais foram pintados por Eugênio Sigô. E é esta história que vamos conhecer agora com o Padre Luiz Fernando. Muito obrigada por nos receber, principalmente aqui na Catedral e na cidade de Jacarezinho também. Estamos aqui para poder conhecer um pouquinho do turismo religioso e temos como referência essa catedral. Gostaria muito que o senhor colocasse e falasse da história desse lugar tão lindo. Muito bem a todos e sim, bem-vindos. Aqui é a Jacarezinho e sobretudo a Catedral de Ocesana, que é o cartão postal da nossa cidade. De fato, quem chega a Jacarezinho não tem como não ficar impressionado com a imponência da catedral, que de todos os cantos da cidade ela pode ser vista. A Catedral de Jacarezinho, ela é um símbolo religioso, mas também histórico e cultural para toda a região do Norte do Paraná e por que também não dizer para todo o Estado do Paraná. Afinal de contas, há uma riqueza arquitetônica, uma riqueza artística, uma riqueza cultural aqui, que atrai olhares não só de fiéis religiosos, mas também de estudiosos, de pesquisadores, que vêm até de fora do país. E que representam o nosso país, né? Sim, que representa tudo isso que vem para conhecer esta imponente catedral, que tem detalhes na sua obra, nas suas pinturas, na sua arquitetura, que chamam muito a atenção, de fato, de quem aqui chega. Então, esta não é a primeira catedral, digamos assim, da Diocese. Já quando, em primeira metade do século XX, quando a Diocese é elevada, a condição de Diocese, em 1926, você tem uma primeira igreja, depois você tem um outro terreno em frente, onde hoje é a Santa Casa de Misericórdia, onde se começa a construção de uma catedral, que é interrompida, e depois ali, então, no finalzinho da década de 30, os anos 40, mais propriamente, então se começa a construção desta catedral, que tem na sua marca arquitetônica figuras muito importantes para a história da arquitetura no Brasil. O primeiro engenheiro, arquiteto, que à época era a mesma coisa, que veio para Jacarezinho e desenhou a catedral, esta que nós estamos, foi o Benedito Calixto Neto, que depois se tornou muito famoso por ser também o engenheiro arquiteto do Santuário Nacional de Aparecida. E aqui hoje, na catedral de Jacarezinho, nesta que nós estamos, nós conseguimos observar os traços característicos das marcas de Benedito Calixto Neto. O Calixto, ele tinha uma marca de tudo com três. Então, quem adentra a catedral hoje vai perceber, ela tem três portas na frente, as janelas estão sempre em três, separadas por alguma porta, os arcos, onde nós estamos aqui no meio, são múltiplos de três. Esta é uma marca bastante característica do Benedito Calixto Neto, que aqui em Jacarezinho também desenhou o Palácio do Bispo, de onde também nós conseguimos observar essa mesma característica, tudo em três, três janelas, três portas, também onde hoje é o prédio do Seminário Menor, também o Calixto ali, ainda que o projeto dele tenha sido muito modificado na execução, mas ainda em muitos momentos a gente consegue perceber esta marca de três. Jacarezinho recebe, nesse tempo, a nomeação de um novo bispo, Dom Geraldo Sigô, membro descendente da família real, enfim, que vem e traz o seu irmão, o Eugênio Sigô, que era um artista reconhecido na época, mas como pouca gente sabe, ele era também um arquiteto. Então, ele vem para Jacarezinho, primeiramente, para dar continuidade aos projetos de Calixto, que vai, então, para a Aparecida daqui, e aí o Eugênio Sigô deixa a sua marca, como, por exemplo, a fachada da catedral é do Eugênio Sigô. Nós temos, inclusive, o projeto do Calixto riscado pelo Sigô, assim, nas modificações que ele fez. Ele, então, assim, torna a catedral bastante imponente, como era pedido do seu irmão bispo. Mas, aí, há uma preocupação, neste tempo, de tornar a catedral algo visitado, assim, para as pessoas na questão da arte, da cultura. A família Sigô é uma família bastante envolvida com arte, e, aí, então, o irmão bispo, Dom Geraldo, ele encomenda o embelezamento, a pintura da catedral para o seu irmão, Eugênio Sigô, que deixa, então, a parte da arquitetura, da engenharia. E, aí, então, nesse tempo, vem um arquiteto de Roma, da Itália, o Javina Bianchi, pai dos Bianchi, aqui, de Jacarezinho. Mas ele chega num momento bastante difícil, financeiramente, da construção. Ele, então, na verdade, contribui, tem uma contribuição significativa, mas, diante dos outros, pouca, assim, na obra. E, aí, então, ele vai construindo outras igrejas, visto que a diocese, neste período, era todo o norte e noroeste do estado do Paraná. Então, ele vem para construir as outras igrejas, também, que eram necessárias. E, aí, vem um quarto construtor para finalizar esta parte de estrutura da igreja, que é um cidadão famoso no estado do Paraná, chamado João Bemilho, com mais de 70 igrejas construídas. E ele vem, então, para finalizar esta obra. É interessante que, nas colunas de onde nós estamos, dá para perceber a marca de todos estes construtores na coluna. Então, quando nós pensamos no projeto dela, estamos falando de Calixto. Quando nós olhamos em todas as... dos detalhamentos, em todas as... a parte de cima, toda bonitinha, assim, cheia de coisas, quase que um barroco, meio que escondido, estamos falando do Sigô. Depois, a gente tem outros traços entre o simples e este bem rebuscado, que é o Javina Bianchi. E, depois, de repente, no final, a coluna termina de um jeito muito prático e simples. Estamos falando, daí, de João Bemilho. E cada um deixou a sua marca aqui na igreja. Cada construtor, ele deixa a sua marca dentro desse grande projeto. Não é assim. Cada um tem a sua contribuição muito específica. Mas, sem dúvida nenhuma, a grande contribuição mesmo, e a marca mais visível, é do Eugênio Sigô. Porque, como eu te dizia antes, antes, o Sigô, ele se encarrega, então, de pintar a igreja. Ele já era o pintor dos operários e ele tinha um desejo de que uma exposição de arte não podia ficar presa dentro de um museu onde um número reduzido de pessoas frequenta. E ele imaginava, à época, que nada melhor do que uma catedral pintada para que as pessoas, no dia a dia, pudessem, então, visitar e perceber o valor da arte. E, então, ele se encarrega de fazer a pintura da catedral. E os traços são bastante marcantes. Existem curiosidades em relação a isso. Em relação às pinturas, assim, ele traz, pelo menos nas pesquisas que realizamos, traços um pouco do estilo de pintura entre o século XV, se eu não estou enganado, mas ele é muito influenciado pela Semana de Arte Moderna Brasileira de 1922. Então, a catedral carrega traços marcantes da Semana de Arte Moderna. Basta você olhar, por exemplo, nas extremidades dos corpos que aqui são pintados, das figuras. Então, os pés muito grandes, as mãos muito grandes. Durante muito tempo, se falou e aventou a ideia de que ele, como um ateu convicto, de que ele estava dizendo que o homem não precisa de Deus. Mas quando você vai estudar a Semana de Arte Moderna, e aí na cabeça da gente vem o abaporu da Tarsila da Amaral, a gente nota os pés muito grandes. Então, são traços aqui nesta pintura. Mas, assim, ela tem uma teologia que a gente tem desenvolvido nos últimos anos, que nos parecem fazer bastante sentido dentro das pinturas e do próprio quadro arquitetônico. Porque eu lhes disse que o Calixto desenha tudo em três. Sim. Com a marca de três. E o Eugênio Sigô nos parece fazer tudo com a marca de quatro. Dentro desse aspecto, a gente tem, em todas as culturas do mundo, a divindade é sempre dita em três. Então, se a gente lembra da nossa fé, pai, filho e espírito, se a gente se recorda, por exemplo, da mitologia grega, tem aquele mundo de deuses, não é? Mas tem os três que são maiores, Eus, Hades e Poseidon. Então, sempre a divindade vai aparecer em forma de três. E a humanidade vai aparecer em forma quatro. Então, na verdade, o que a gente tem percebido é que nós temos, na parte estrutural, uma divindade, e na parte artística, a uma humanidade que estão se conversando e que estão se completando. Isso é perceptível nos quadros, aqui nas telas, do Sigô. Então, a gente tem, basicamente, quatro quadros conversando entre si. Eles se conversam, então, os quadros dos sacrifícios, os quatro quadros das mulheres, os quatro quadros de Moisés, os quatro, ali, depois, nas capelas laterais, os quatro quadros que estão se conversando. Enfim, no presbitério, no altar, a mesma coisa, os quatro quadros que se conversam. E esta é uma riqueza de detalhes que é muito interessante, tanto é que no transepto, que é uma parte que está ali em frente ao presbitério, a escadaria do presbitério, é onde nós teríamos, então, os quatro círculos se encontrando. Aí, o círculo também é símbolo da eternidade, seria o encontro da humanidade com a divindade. eu sempre digo para as pessoas aqui que faz todo sentido quando nós comungamos naquele lugar, o encontro do divino com o humano. Mas a dimensão arquitetônica da catedral, junto das pinturas artísticas, nos parecem conduzir para uma história de salvação. E é isso que pouca gente pensou até hoje e que nós estamos a desenvolver desde que aqui chegamos. Então, o atrio da igreja, a igreja tem dois atros, tem um atrio externo e um atrio interno. No atrio interno, as pessoas se espantam um pouco por conta que quando se olha para cima, se observam os símbolos pagãos, que são os símbolos do zodíaco. Nos parece que na ideia teológica da construção, da obra, aquele de fato era o lugar dos pagãos. Então, faz todo sentido que ali tenha-se símbolos pagãos. Os símbolos pagãos onde as pessoas, então, ainda não batizadas, ficavam, permaneciam. Quando a gente chega de frente para a catedral, dentro desse atrio, à nossa esquerda, onde está hoje uma réplica do Santo Sudário, mas originalmente ela é a Capela do Batismo. A porta hoje construída não é desenhada pelo Sigô, mas o Sigô imaginou que aquela fosse a Porta do Céu. E ele, então, tinha desenhado ela toda rebuscada, como ele imaginava ser a porta do céu. Ali ficava a pia batismal, então a pessoa pagã chegava, ela era batizada, ela era adentrada no mundo de Deus e aí, então, ela seguia pela nave central. A nave central nos parece, e aí, nem sei se você poderia dizer isso, mas discordando um pouco do tombamento que foi feito nos anos 90, de que não tem nada a ver com profecias aqui pintadas, nos parece, e cada dia essa ideia parece mais clara, de que o Sigô tentou pintar e fazer a gente perceber as intervenções de Deus na história do homem, na história da humanidade. Então, a gente vai seguindo, então, percebemos Abraão, Melquisedeque, são as primeiras intervenções lá do livro do Gênesis, então, aquele que pagão que tinha sido batizado, introduzido na vida de Deus, ele, então, adentrava agora e percebia as intervenções de Deus na história da humanidade. Então, a gente tem, por exemplo, os quatro primeiros quadros que falam destes sacrifícios, temos as quatro mulheres no meio, relembrando, talvez, esta é uma hipótese teológica nossa da genealogia do Evangelho de São Mateus, depois temos Moisés, e é bem interessante porque as pinturas estão conversando com as imagens e as estátuas o tempo todo aqui dentro. Tudo interligado. Tudo interligado. Então, por exemplo, há uma dobradinha sempre na Bíblia, Moisés e Elias. Moisés e Elias, basta lembrar dos textos da transfiguração, por exemplo. Então, aqui à frente nós temos Moisés, mas onde está o Elias? O Elias está numa das quatro estátuas que estão à frente do primeiro ato externo, aqui da catedral. Então, ele está ali. Ele está ali, e a figura do Elias também está ali conversando com aqui o Moisés. O primeiro olhar nosso precisa ser para a direita, para a Capela do Sagrado Coração de Jesus, que nós chamamos aqui na catedral hoje de a Capela do Santíssimo, porque ali nós vemos algumas virtudes pintadas, das virtudes cardeais, mas ali nós temos o Sermão da Montanha pintado, ali nós temos uma pequena semicúpula que se fala da vinda do Espírito, mas a nossa hipótese é que é a revelação da Santíssima Trindade ali, porque quando a gente olha as semicúpulas é importante observar um veio imaginário, que a semicúpula está conversando com a imagem que está debaixo dela, eu vou explicar isso melhor na cúpula central, depois, então, visto ali que é a parte do Cristo entre nós, nós vamos para a Capela da Esquerda, onde nós chamamos é a Capela de São Sebastião, e ali nós temos então, por exemplo, as virtudes da Fortaleza, porque nós estamos contando na nossa ideia aquilo que Deus fez então, o Cristo e aos seguidores de Cristo, e como a cidade é colocada sobre o patrocínio de São Sebastião, nada melhor do que escolhê-lo como aquele que viveu a radicalidade do Evangelho, então ali nós temos os quadros todos pintados nessa capela, nos remetem a São Sebastião, então assim, nós temos Deus intervindo na história, o Cristo nesse centro, e depois São Sebastião como aquele que viveu, e é uma curiosidade interessante a quem vem e vê, observa esta capela, é que a imagem de São Sebastião, ela não tem as tradicionais flechas no corpo, por quê? É o V imaginário, a pintura da semicúpula acima está conversando com esta imagem, e ali nós temos então o São Sebastião Glorioso, que muita gente acha que é um anjo, mas é o São Sebastião Glorioso, numa das mãos ele tem a palma da vitória do martírio, e nas outras mãos as flechas, que já não fazem parte mais da sua vida, porque ele venceu, e aí então nós subimos para o presbitério, e no presbitério nós temos os profetas todos pintados, então no lugar onde eu lhe dizia que a humanidade se encontra com a divindade, nós temos os profetas retratados, todos os profetas, e aí então lá no presbitério a gente tem também os quatro evangelistas, talvez muito parecido com aquelas obras das igrejas europeias, onde se tem sempre dois grandes santos do ocidente, dois grandes santos do oriente, aqui na catedral nós temos dois evangelistas de um lado e dois evangelistas do outro, suportando então aquele semi-arco, digamos assim, e aí nós chegamos na grande pintura do Sigô, que é a semicúpula, a semicúpula central, que muitos falam da salvação, sendo o juízo final, outros a intitulam como a coroação de Nossa Senhora, enfim, mas é uma espécie de redenção, se nós voltamos a pensar que o pagão foi batizado, adentrou na vida com Deus, então ele vai seguir e vai encontrar a sua salvação, a época que Sigô pintava era a época de muita discussão do dogma da assunção de Nossa Senhora, então nos anos 50, e aí então muito provavelmente a nossa hipótese é que ele tenha pintado este dogma ali, ainda que a igreja seja da Imaculada, mas uma curiosidade interessante, nessa semicúpula os rostos pintados são rostos de jacarezinhenses, de pessoas que vinham aqui, quando nós estávamos a preparar o projeto do restauro da catedral, então nós fizemos, submetemos várias informações aos processos científicos, e mesmo na pesquisa oral que fizemos, era interessante muitas pessoas se tratarem que durante a manhãzinha o Sigô sentava na escadaria e ficava com aquela sua telinha pequena, seu caderno e um lápis, e ele observava as pessoas que passavam, e aí então ele tirava ali um esboço do rosto e depois isso vinha para a pintura. Mas padre, ainda tem prova viva disso? Temos, temos pessoas, por exemplo, os senhores que vêm aqui e dizem, olha, eu sou aquele coroinha ali, temos outras senhoras que vêm à missa, por exemplo, inclusive pessoas que ainda hoje nos ajudam aqui nas pastorais da igreja, nos movimentos, que dizem assim, olha, eu sou aquela menininha de rosa que está de costas aqui, nessa grande pintura, nós temos o prefeito da época, nós temos as pessoas, há, por exemplo, uma visita de Nossa Senhora do Rocio nesse período aqui em Jacarezinho, está retratado lá, né? Mas como eu lhe dizia que é interessante é que se se trata da coroação de Nossa Senhora, Nossa Senhora não está na pintura. Se a gente observar com muito cuidado, nós vamos perceber que o anjo que está com uma coroa na mão sobre a pintura, ele está milimetricamente coroando a imagem que está embaixo, a imagem de madeira que é única porque também os artistas Blasco, ele vem da Espanha para justamente compor este quadro, para fazer as suas imagens, tanto é que todas as imagens da catedral hoje, elas são imagens únicas, desenhadas, esculpidas, feitas para o lugar exato onde elas estão. Então, se a gente as retira com uma pequena angulação, ela perde todo o sentido e o Cigô se autorretratou nessa semicúpula, na salvação, digamos assim, ele se autorretrata. Como a gente tem, por exemplo, no quadro do Sermão da Montanha pintado na Capela do Santíssimo, os personagens são os internos do asilo na época inclusive há um senhor negro pintado com uma bengala e esta bengala a gente tem como relíquia ainda hoje. Se fala de outras pinturas como, por exemplo, talvez aquela da Revelação da Trindade onde eram os trabalhadores primeiros que fizeram a parte elétrica da catedral que ajudaram na construção. Que ele então retratou, o pessoal até brincava que ele estava sem inspiração naquele dia e pinta então os trabalhadores que aqui estavam. E dentro dos quadros existe uma questão que chama a atenção de todo mundo que vem aqui à catedral. Que quando nós observamos os quadros nós vamos encontrar uma tela em branco. E esta tela em branco em torno dela muito já se falou, muito já se escreveu, há lendas inclusive sobre esta pintura. Algumas versões dizem que o Sigô estava pintando e de repente o irmão bispo adentra a igreja e percebe o que ele tinha feito. Eles brigam e o Sigô então joga, o Sigô pintor joga a lata de tinta de cima sobre o irmão, desce do andaime e não mais retorna e deixa a obra inconclusa. Esta é uma versão, eu diria quase que uma lenda urbana de Jacarezinho. No entanto, dentro desse aspecto que eu te contava e te falava, nos parece que é um pouco diferente, até porque esta versão da história da briga entre os irmãos, ela não se sustentou nos métodos científicos quando nós avaliamos todas as coisas e aí pensando, por exemplo, nesta ideia das intervenções de Deus que eu lhe falava, os quadros principais da catedral que é a expulsão do paraíso que é o nascimento de Jesus que é a crucifixão eles estão basicamente escondidos e se você se recorda que eu lhe falava em quatro quadros que se conversam então o quadro da expulsão do paraíso do pecado do nascimento de Cristo e da crucifixão precisam estar conversando com este quadro em branco para dar a métrica do sigo que nós imaginamos então se pensamos que ele pintou as intervenções de Deus na história da humanidade este quadro em branco seria a próxima intervenção de Deus que ele não sabia qual era por isso ele deixa em branco para que a história pudesse ser escrita com Deus intervindo ali na história do ser humano deixa o ser humano pensar isso de tal modo que nessa tese este quadro seria um dos mais importantes que nós temos aqui na catedral quando nós preparamos o projeto e fizemos o que nós chamamos de prospectação com profissionais restauradores desse quadro nós gastamos muito tempo para ver se havia esboços riscados ou até mesmo uma primeira pintura porque o segundo na primeira hipótese tirar a tinta ele fazia muito isso então nós temos muitos quadros em que há o chamado arrependimento do autor que ele pintava uma coisa e de repente ele cobria mas hoje a gente consegue perceber esses traços e neste quadro nada de fato este quadro na nossa ideia ele foi pensado para ser ficado do jeito que ele está então assim a grosso modo essas são algumas das curiosidades que atraem turistas atraem pesquisadores atraem estudiosos de todas as áreas sobretudo os historiadores que gostam muito de encontrar aqui nessa catedral muitos e muitos elementos porque como eu lhe dizia além de ser um símbolo religioso vocês podem estar observando que nós estamos aqui dentro não fica um minuto sem fluxo de gente de segunda a segunda pessoas que vêm para rezar pessoas que passam aqui então além de um símbolo religioso ela é também um símbolo cultural ela é um símbolo histórico ela é um patrimônio na verdade de toda essa região norte também do estado do Paraná visto que as telas do Cigô as 44 pinturas dele elas são tombadas pelo patrimônio histórico do estado do Paraná bom, há ainda um outro detalhe aqui sobre a catedral que durante muito tempo passou despercebido de que é o Cigô Eugênio Cigô quem a pintou e durante muito tempo se imaginou que o Eugênio Cigô havia pintado apenas as telas esses quadros não Eugênio Cigô pintou toda a parede então toda a parede tem uma composição de cores toda a parede tem uma uma concordância uma harmonia que estão se conversando por isso também dentro da obra do projeto do restauro da catedral nós pretendemos devolver as cores originais para que os quadros ganhem ainda mais sentido e uma curiosidade importante como eu lhe falava antes que o desejo do Cigô era pintar uma catedral para que o povo pudesse estar dentro e observar a obra de arte é que em nível artístico assim a catedral de Jacarezinho é considerada a segunda igreja mais importante do Brasil ela só não é mais importante do que a igreja da Pampulha que foi pintada pelo Portinari então quem estuda arte vai estudar como o principal pintor brasileiro o Portinari e como o segundo pintor mais importante o Eugênio Cigô então se a gente tem o Portinari como o 01 como a gente brinca aqui o Cigô é o 02 e a nossa catedral então é a única obra pública pintada pintada por este grande gênio que esteve aqui que ficou tempo aqui em Jacarezinho e deixou certamente a sua marca e o programa Meu Brasil de hoje fica por aqui até a próxima semana Tchau